Hoje veio a tropa toda, e todo mundo ali, tem um esporte de samba aqui na minha retaguarda, entendeu? Eu tô preocupado, eu não sei como é que é a história desse prédio aqui, se ele vai aguentar essa bateria... A gente vai testar, né? Vai testar. Aí o estúdio é novo, né? Se quebrar, te resolve depois. Brincadeira mesmo. Vai funcionar direitinho. E o toque, o Comiqueto já está aí há quanto tempo? Olha, nós estamos indo para o nosso terceiro carnaval. Vou contar um pouquinho da história do Comiqueto. O Comiqueto se iniciou num carnaval de 2011, por iniciativa do Corredor da Folia. Foi um movimento que deu uma rejuvenescida no carnaval de Juiz de Fora. O Messi Janssen tá falando de 2010, mas foi 2011. Então, se o nome 2011 e 2012, vamos estudar 2013, o Messi Janssen. E o Messi tá aí, o Messi Janssen... É, ele figura que vive com a história desse Comiqueto. Porque nós recebemos convite em cima da hora. Um grupo de amigos que hoje compõem a diretoria começou a mobilizar uma série de pessoas e falaram assim, quem será capaz de fazer um bloco de carnaval acontecer em um mês? Será que tem alguém de Juiz de Fora? Será que nós vamos ter que trazer alguém de Fora? Mas aí apareceu ele, Messi Janssen. E a gente carinhosamente chama a nossa bateria de milagrosa. Que ele fez literalmente um milagre no primeiro lugar. Foi um milagre mesmo, né? Messi Janssen é incrível. Nós estamos a fazer uma vaquinha que a sala de troféu dele tá já toda apertada. A gente vai fazer um chavinho lá, porque não tem mais lugar pra guardar tanto prêmio. Bacana, vamos botar pra ferver aí? Vamos. Vamos lá. Pessoal, gente, Comiqueto aqui na Globo do Comando Geral do Carnaval.